Já estamos preparados, o público chegou, tem muita gente pra chegar ainda, mas casa vem zelotada. Vai começar a guerra. Ó, nossa análise vai começar o trampo, hein? Aumenta o som de dia que vai começar. Cães de guerra. Galera que curte um bom Muay Thai, várias lutas bacanas hoje, tá? E aí, Pulguinha, sua luta é que horas? Número da sua luta, Pulguinha? Minha sexta luta, programada pra 8h10, 8h30 mais ou menos, sempre dá uma atrasinha, não é normal. Isso, então, ou seja, não vai começar 8h10, mas quem gosta de ver o Pulguinha lutar, vai enfrentar o Kessler. A primeira luta! Ó, vamos anunciar, hein, galera? Obrigado, Valor! Expectativa. Oi! Cornele Azul. Equipe Javier Thai, da cidade de Goiânia. Gabriel Lobinho, Javier Thai, uma escola topíssima, tá? De Goiânia, uma escola que trabalha muito clinch, então promete, e é uma luta que aceitaram fazer sem cadeleira. Uma escola que sempre tá com bons atletas, a letra de tsunami, que é da escola deles, tem o cinturão do 63,5 feminino. Então é uma escola de respeito, manda um abraço aí pro meu amigo Javier. E aí, o que você acha, Pulguinha? Galera aceitou lutar sem caneleira no Amador, o que você me diz? É bacana, hein? É bom, é melhor do que caneleiro, né? É isso aí, é inovar, é partir pra cima, mano. Outra equipe muito boa. Minas Gerais, 4 lutas 4 vitórias Samuel McGriff Show de bola Moleque muito promissor Moleque do pavão Que trabalha muito bem, finta Já acompanhei algumas lutas dele Moleque chuta bem Moleque grande, comprido como a gente diz Então vai ser uma luta muito bacana Conhece bem a equipe Do pavão ou o Bouguinha? Eu já de pavão luto algumas vezes Muito técnico, mais firman Chuta muito Eu acho que o aluno também é uma coisa E sim, sim, o moleque segue bem os passos Então promete muito Arco para o central, Felipe E promete muito Aguardando a entrada do leque Moleque comprido como se diz Moleque muito promissor Promete galera, promete No corner tem o Theo E O Tavão do leque Show de bola, show de bola Com vocês na casa Já tem Kevin Caveirinha Chegou aí Galera Os promete Os promete Agora Aquela hora de selar o ringue, né Pedir proteção Que ninguém se machuque gravemente E que isso é uma luta top Para o público aí Que está presente Hora de selar o ringue Mac Green vs. Lobinho Promete muito Peso 57 A primeira O Mac Green estava casado com o Borel Para lutar Mas o Borel infelizmente se machucou E tivemos que mudar para 57 E o Gabriel Lobinho Entrou na vaga Moleque aceitou de última hora Então é guerra Dois meninos grandes Mas peraí Vai rolar Parece Bacana Moleque que está concentrado Promete muito Promete muito Agora é hora É agora Solta a sarama Como se diz E vamos para o choque É hora da batalha É agora hein galera Grande expectativa Vai dando aquele feedback Para a gente Beleza Vamos para a guerra Começamos hein Já deu uma bica nas pernas Começou hein Começou hein Show de bola Show de bola Olha esses moleque começaram Gente se for São uma linda pinta Com o joelho no bucho Mais uma bica nas pernas Vamos ver se vocês vão sentir Essa parada aí De estar sem caneleira Né Pulga Ele trabalha muito bem né Ó Foram para o choque Trabalho clínico Você queria estudar Como é Melos Melos Dois moleque muito bons Começou chutando o corpo Bica nas pernas Pintou Não entrou Linda pinta Saiu bonito na esquiva Contra atacou Perdeu a distância Isso Mac Green Dando bica nas pernas Lobinho Moleque é bom Escutando o corner Interessantíssimo Começou o combate Entrou de mão Bicou as pernas Entrou Cotovelo de contra Arbitro entrou na frente Deu para me ver se pegou Marcou de jab Mac Green tranquilo Bicou Bloqueou o cruzado Show de bola Entrou no corpo Segurou Ele deu de mão Boa Mão limpa Isso Entrou mão limpa Chute lindo Oi Clinchou Oi Lindo Clinch Galera Desembolando Mac Green Saiu Isso Trabalho lindo Os moleques São bons Bulguinha São muito bons São muito bons O Mac Green trabalha muito bem Opa Mão boa do Mac Green Entrando E o moleque metendo o joelho de contra Que luta meus amigos Que abertura de kite Bulguinha É muito boa luta aí Muito técnica aí Chuta muito Muito chute Muito chute Show de bola Primeiro round Topíssimo Complicado Para arbitragem No meu ponto de vista Para mim também é muito complicado Muito parelho Luta boa Luta boa Dois moleques Dois moleques Duro Muito golpe no corpo De joelho Teve finta Teve esquiva Chute na perna Lindo combate Muay Thai Nem parece que os moleques Estão lupando Sem caneleira Aqui hoje Porque o Mac Green Por exemplo Está vindo de lutas amaduras Com caneleira Então Não me surpreende Por causa das Escolas Mas Muito Muito bom mesmo Primeiro round Primeiro round Vamos para o choque Já mandou um out Saiu o Mac Green E eu vou te Oi Bloqueou bem Bloqueou Também Boa Moleque Oi Esse direto Tem entrada Esse direto Está entrando Muito limpo Está Ele é bem Comprido Isso Entrou Pro Clinch Moleque Lobinho Entrou Mais um direto E aí Está Andando para frente O aniversário Respondeu com direto Opa Entrou uma bica De canhota Estudando 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 Estudou Respondeu Boa luta Boa luta Margui 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 Muito inteligente Olha o cotovelo Limpo Oi Oi Isso velho Margui Meteu um cotovelo Limpo Limpo Dois moleque Deu uma escutada Tentou a fita Entrando de cotovelo Tip no corpo Esquivou de novo Esse chute Não vai entrar Menino muito inteligente Sai muito Faça o chute Entrou Foi cotovelo Esgrimou Levou no corpo Eu tô achando Que ele tá começando A sentir esse no corpo Viu O joelho tá entrando muito É Já tomou cinco joelhados No mesmo local Acaba minando Vai dando aquela minada O gás vai descendo A dor vai chegando Toma no corpo Olho direto É tão perigosíssimo Margui Cantuou Não quis trabalhar E jogou Deu nas pernas Tomou Outro Que luta Meus amigos Que luta Toma nas pernas Margui Posturadíssimo A postura deles Lembram né Uma outra Bem espelhada Mais um round complicado O que você me diz Fulguinha Muito boa luta Não dá pra selecionar Um não né Fulgu Dá Me dá de parabéns Margui Sempre mandando pra frente O Lobinho Foi batendo Transcutido Chutando muito bem Com as pernas Tá chutando Os dois lados Os dois lados E só um chute limpo Responde Bloqueio Muito bom Você acha que o Lobinho Tá guardando um gásinho Pro final Ou como é que ele vai tentar Administrar Não vou opinar Quem tá na frente Mas Sei lá Acho que ele vai guardar Um pouquinho Pro terceiro round Eu acho que vai também Acho que agora Ele vai vir Mandar pra frente Ele é clinchador A escola deles Isso Vai ser interessante Interessante Terceiro round Promete Viu galera Muito E vamos que vamos Vai mandando aquele feedback Tá galera Na live Que vai ser show de bola Vamos pro choque Terceiro round É agora Se ele estiver aceitado Subir a quantidade De round Vão ser 5 rounds Também Viu Vai ficar bacana Dá pra ver mais Mais posição Do clube Isso Eu acho que é por isso Não sei o que combinaram Mas se aceitaram Semipro Provavelmente serão 5 rounds Provavelmente Provavelmente E tá bom né Eu acho que merece 5 rounds Essa luta Esquivou de novo Direto limpo Tá bonito Que lutão Duas escolas muito boas Eu acho que era o destino Essa luta acontecer Que isso E quem conhece os moleques Fora da área Os moleques sangue bom Pra caramba Mas ali dentro Não tem distão Não é público Aí dentro não Aí dentro não tem A minha vida de fuga Não tem isso não É guerra É guerra Levou de contra Os moleques Estão pontuando muito Que toque Coisa linda Coisa linda Mais uma bica linda McRin Cantor Tá tocando a mão Tá tentando entrar de mão Levou o joelho de novo Ele tá começando A sentir o joelho Ele tá sentindo Velho Tô sentindo Com o McRin Tô sentindo essa Tostela ali Eu acho que ele tá Sentindo ali Deu uma segurada É hora de apertar Tá muito empate Tipo assim Muito pau a pau Ele tá sentindo Esse bucho E oi Esquivou Bom demais Caminhando com a mão McRin Tá buscando Tomou no corpo Lindo Tomou de novo Alto direto Muito forte Essa mão Muito Muito Isso Estralou Muito Muito Tomou joelho de novo Tá aqui perto Que coisa linda Velho Galera Que lutão Do Cães de Guerra Que abertura Merece a mão Que lutasso Que lutasso Pelo jeito São só 3 rounds Que lutasso Desses dois Que isso Agora eu vou ter que liberar meu amigo Pulga Que ele vai dar o comentário dele E depois ele tem que ir trabalhar de corner Infelizmente foi só 3 rounds Luta muito boa E é isso aí Daqui a pouco o pai tá online na luta aí Obrigado Denal Obrigado quem a gente quer E é isso aí Bora pra pronto Obrigado viu Foi um prazerão Tamo juntasso Pois é Debrou até comentando comigo Que eu não sabia Que eles tinham combinado Como combinaram Eu não sabia Se tinha subido os rounds Próxima luta Agora feminina Tá galera Feminina Amadora 49kg Laura Procópio Versus Natalia Versiani Tá bom Essa eu vou comentar Sozinho Mas em breve Mais um coleguinha aqui Comigo Vai dar aquele feedback galera Pra gente aí Ver se tá legal O áudio tá bacana O presença tá bacana Beleza Nossa rei Miguel Mandando aquele alô aqui Ó Vamos lá Vamos aí pra quem vai hein Gabriel Lobinho Eu acho que Aqueles golpes de joelho No corpo ali Tá É É o que que fez Essa luta aí Pra ele Enfim Com um lutaço Caramba Tem que aplaudir de pé Show de bola Show de bola Merece aplausos Que lutaço Que lutaço Que lutão Que lutão Parabéns Estas duas equipe Que lutaあります 2 1 3 1 3